Olá, boa tarde. Os deputados da CTI das Próteses escutaram ontem o depoimento do presidente do Instituto de Previdência do Estado e do diretor de saúde do IP, uma das instituições atingidas pelas fraudes envolvendo as próteses superfaturadas. Foram convidados também os procuradores do Estado que atualizaram a situação do caso. De acordo com o levantamento do IP, o Instituto autorizou entre 2011 e 2015, 411 milhões de reais para procedimentos com próteses, órteses e medicamentos. 314 procedimentos foram realizados por via judicial, a um custo de 12 milhões. Nós fomos vítimas, tanto quanto outros planos de saúde, e nos colocamos à disposição da CPI, demonstramos as nossas providências, as nossas condições limitadas, mas apesar disso, estamos fazendo a nossa parte junto com a polícia, junto com a Procuradoria Geral do Estado. Representantes da Procuradoria Geral do Estado também foram ouvidos sobre o trabalho nas ações que envolvem a máfia das próteses. Eles identificaram as repetições de casos com os mesmos profissionais das áreas médica e jurídica, os fornecedores de materiais e os hospitais. Na primeira busca nós identificamos 60 ações, numa complementação também de dados, nós fechamos então o número total de aproximadamente 80 ações. Uma vez identificado isso, nós encaminhamos então para a Polícia Civil, para que eles fizessem a apuração e pudessem detalhar na investigação aquelas situações que a Procuradoria havia identificado. Em 2011, aumentou a judicialização de pedidos de cirurgia, especialmente de coluna, o que fez o IP suspender o credenciamento de dois hospitais. O presidente da instituição salientou que a maioria das decisões judiciais estipulam prazos de cumprimento imediato, o que impede a análise técnica dos pedidos. Além disso, explicou as providências tomadas, como o sistema que permite o cruzamento de dados. Já está funcionando a pleno desde o dia 1º de novembro, começamos lá em abril, pra que a gente possa cruzar essas informações em termos de tipo de procedimento, de médicos, de advogados, de comarcas, enfim, de cidades, de hospitais. Isso, anteriormente, não era possível porque todos os procedimentos se davam via processo administrativo em papel. Na próxima segunda-feira, a comissão deve ouvir os representantes de empresas distribuidoras de próteses, além de gestores de hospitais de Porto Alegre e Passo Fundo. Em uma decisão inédita, o Senado deliberou ontem por manter a prisão do senador e ex-líder do governo, Delcídio do Amaral, do PT, de Mato Grosso do Sul, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Foram 59 votos a favor da decisão do STF, 13 votos contrários e uma abstenção. O Senado deveria decidir sobre a manutenção da prisão de Delcídio, porque os parlamentares têm foro privilegiado. Pelo ineditismo do fato, ainda não há definição sobre se ele poderá seguir no cargo de senador mesmo estando preso. Uma decisão deverá ser tomada pelo Senado hoje. Delcídio foi preso pela Operação Lava Jato na manhã de ontem, sob a suspeita de tentar obstruir as investigações. Até a prisão, Delcídio era líder do governo no Senado e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, um dos colegiados mais importantes da casa. Para fazer uma análise sobre os fatos envolvendo a prisão do senador Delcídio do Amaral, estamos recebendo no canal aberto o professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da URGS e da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Eduardo Carrion. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela presença aqui na TV. Boa tarde, antes de tudo. Também aos telespectadores aqui que estão nos acompanhando e me colocando à disposição para o que for possível. Tá certo. Obrigada. Bom, é a primeira vez que um senador é preso no exercício do seu mandato desde a Constituição de 1988. O que representa esse fato para a política brasileira? É, primeiro, o fato de maneira geral, o episódio de maneira geral, reforça elementos ou denúncias que já vinham ocorrendo anteriormente. A prisão do senador revela que o Poder Judiciário está atento, em especial ao Supremo Tribunal Federal, para as mazelas, as dificuldades da nossa vida política. Uma superação, em grande parte, daquela cultura da impunidade com relação à parte da classe política, né, sobretudo, os seus estamentos mais elevados, e também do empresariado nacional. Foi o caso da prisão, né, do executivo do Banco Pactual. O argumento dos senadores que votaram contra a decisão do STF é de que a prisão de Delcídio fere, então, o princípio constitucional da inviabilidade do mandato. Em que casos é possível, então, a prisão de um parlamentar? Esse é o caso que a gente vê agora com Delcídio do Amaral? Há um dispositivo constitucional prevendo a possibilidade de prisão de parlamentar, seja senador, seja deputado, nas hipóteses de flagrante de crime inafiançável. Qual foi o entendimento do Supremo? Primeiro, que se tratava de um crime continuado. Até sugeriu a ideia de organização criminosa. Então, fortalece a ideia de crime continuado, o que possibilita a ideia de flagrante. Por outro lado, crime inafiançável. Há um dispositivo no Código de Processo Penal, salvo engano meu, artigo 354, que entende que, nas hipóteses de prisão preventiva, não cabe fiança. Então, talvez por uma interpretação extensiva, o Supremo também entendeu que se tratava de crime inafiançável. E daí autorizou a prisão do senador Delcídio do Amaral. É algo inédito na nossa vida política, sim, mas revela que as instituições estão se fortalecendo. Esse excesso de denúncias que nos surpreende e nos atormenta diariamente, ainda antes de ontem, havia uma denúncia com relação a outro episódio de corrupção na nossa vida política, e ontem, envolvendo um senador. Isto pode nos fazer parecer que as nossas instituições estão periclitando, estão se deslegitimando. Mas há de se ver um outro aspecto nesse processo todo. Que, na realidade, o que está havendo é o fortalecimento do Estado de Direito no Brasil. De certas instituições, sobretudo aquelas de fiscalização, como Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. E uma postura altaneira do Supremo Tribunal Federal. Embora os seus membros, os ministros, sejam indicados pela Presidência da República, e essa indicação é avalizada pelo Senado Federal, mostra que eles têm atuado com, e devem atuar desta forma, mas eles têm atuado com soberania, com autonomia, com independência. É um fortalecimento, finalmente, das nossas instituições. Nas gravações foram citados também nomes de parlamentares e dos próprios ministros do Supremo. O que pode acontecer a partir daí? Essas gravações que vieram a público, elas são surpreendentes e escandalosas. Até com relação ao próprio advogado, que parece participar nesse conluio, ou nessa tentativa, que é uma tentativa criminosa. Tudo indica. Até patrocínio infiel. Na realidade, era o advogado do Cerveró, que estaria fazendo a delação premiada, na realidade, colaboração premiada, mas, na realidade, o advogado, que era do Cerveró, estava mais patrocinando o interesse do senador e do banqueiro do que do seu próprio constituinte. Então, uma possibilidade aí até de ação criminosa por parte do advogado, que é surpreendente. Em relação aos parlamentares, eles podem ser presos também? Pode acontecer isso com outros parlamentares? É, tratou-se com relação a outros parlamentares de conversas gravadas, né? Há de se ver se há substância efetiva, isto aí teria que ser comprovado ou subsidiado para que houvesse, eventualmente, alguma denúncia ou até mesmo alguma medida por parte da própria Casa de que faça parte o parlamentar. Há questões jurídicas em aberto, temos que ter o máximo de cuidado, né? Há teses em confronto, mas o que nós temos observado nos últimos anos no Brasil é que o Poder Judiciário, o Ministério Público, a própria Polícia Militar, tem avançado no sentido de se trazer também novos entendimentos, novas interpretações com relação à nossa legislação. apontar, eventualmente, a necessidade também de uma modernização, um aperfeiçoamento da nossa legislação. Enquanto isto, nós temos que, talvez, adotar certas teses, né? Que procurem ampliar as possibilidades, sem atingir o Estado de Direito, é verdade. Muito obrigada, professor Eduardo Carrion, professor de Direito da URGS e da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Sempre à disposição e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigada. O sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul, mas há ocorrência de pancadas de chuva em algumas regiões. Porto Alegre tem variação de nuvens e máxima de 28 graus. A situação é semelhante em Novo Hamburgo, máxima de 29. Em Tramandaí, no litoral, os termômetros ficam na marca dos 25 graus e o sol aparece entre nuvens. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou, no fim da tarde desta quarta-feira, a proibição do Uber no município. O projeto incluiu emendas que limitam a restrição do serviço até a sua regulamentação e só passa a valer se for sancionado pelo prefeito José Fortunati. De autoria do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, o projeto de lei previa a proibição do transporte remunerado de passageiros em veículos particulares cadastrados por aplicativos, modelo adotado pela Uber. Foram 22 votos a favor e 9 contra. Agora a gente espera que se faça leis, né? Aqui na casa mesmo vai se criar uma omissão para discutir isso. Agora o que não pode é uma coisa irregular estar funcionando na cidade de Porto Alegre. Isso vai permitir que todas as coisas irregulares se instalem em Porto Alegre. Em operação na capital há uma semana, o serviço da Uber tem sido alvo de críticas de taxistas que ocuparam metade das cadeiras da plateia da Câmara. Foram quatro horas de debates antes da votação, com manifestações de muitos vereadores. Eu sou a favor de toda e qualquer tecnologia que traga mais qualidade, modernidade para a população. Inclusive já existe em vários países do mundo, mas desde que dentro da lei. Nós achamos que a lei não tinha clara essa questão da regulamentação. Porque uma coisa é evidente que nenhuma empresa multinacional pode entrar em Porto Alegre, não pagar impostos, não cumprir as legislações e não oferecer segurança à população. Em nota, a Uber reforçou que o serviço está previsto em lei federal e que uma lei que vete esse tipo de tecnologia é inconstitucional. Segundo a empresa, o serviço segue com operação normal na cidade. A Avenida Ipiranga ganhou hoje uma nova ponte sobre o Arroio de Lúvio. A obra fica no cruzamento com a rua José Albano Volkmer, na zona leste da capital, entre o Hospital da PUC e a CE. A construção inaugurada esta manhã teve início em outubro do ano passado. Com cinco faixas de tráfego e dois sentidos de circulação, a ponte será uma alternativa para desafogar os cruzamentos próximos à Ipiranga. Outro objetivo consiste em garantir um acesso mais fácil para os moradores do bairro Jardim do Salso. E agora o assunto é saúde. O combate à dengue e outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti vai entrar em um período crítico na capital. A prefeitura monitora um conjunto de bairros onde vivem 36% da população, levando em conta a perspectiva de um verão chuvoso. De janeiro até agora foram 625 notificações de dengue em Porto Alegre. 90 casos foram confirmados. Desses, 74 são moradores da capital. 17 pessoas contraíram a doença aqui e 57 pegaram dengue fora de Porto Alegre. A Vigilância em Saúde do município faz um monitoramento semanal em 794 pontos onde estão instaladas armadilhas para o mosquito Aedes aegypti. Com o aumento das temperaturas e as condições climáticas favoráveis intensificadas pelo fenômeno Euninho, a capital deve entrar em um período crítico. Por isso as ações vão ser intensificadas. Em dezembro, outras 25 armadilhas serão colocadas no bairro Jardim Botânico. Além da dengue, o mosquito transmite outras duas doenças. Estão circulando além do vírus da dengue, o vírus do chikungunya e do zika. Então são outras doenças que têm sintomas às vezes muito semelhantes e que estão nesse momento no Brasil, então circulando em alguns estados. A Vigilância em Saúde recomenda quatro ações para evitar a propagação do mosquito. Uma delas é descartar, virar, quando o recipiente é aberto, tampar e a quarta e mais importante que nem sempre é lembrada, esfregar o recipiente. Se ficar num ambiente externo, vai ficar exposto à chuva, quando vem a água, esse ovo consegue se desenvolver e vai desenvolver em larvas e pupas. Então a gente lembra que simplesmente virar a água não vai ser suficiente caso caia novamente uma chuva ou alguém coloque água nesse recipiente. Então é preciso a gente fazer esse cuidado de limpeza passando uma esponjinha. O biólogo Vitor Soli cedeu espaço em sua casa para a instalação da armadilha para o mosquito e acompanha de perto o monitoramento. Ele também mantém o bebedouro com água para os pássaros que vêm até o jardim, mas está consciente dos cuidados. As piletas dos cachorros, onde os cachorros bebem água também devem ser trocadas. E a gente tem que procurar sempre. O grande problema em todo o bairro é a questão do lixo. A cidade enfrenta uma super produção de lixo, de plástico, e esses plásticos ficam juntos em locais, terrenos baldios, e aí essa água que junta e que não tem como as pessoas terem contato. A residência de Vitor é a típica moradia do bairro Teresópolis. Casa com pátio e uma boa área verde. Por conta dessas condições, o bairro costuma ter muito mosquito. A Associação de Moradores realiza uma campanha de conscientização para evitar a doença, que já foi registrada em bairros vizinhos. Por enquanto, não tínhamos nenhum caso aqui no bairro. Então, a gente acredita que vamos agora continuar e efetivar melhor essa conscientização. Um seminário realizado hoje na capital discutiu as experiências em saúde no mundo. O objetivo é buscar exemplos para melhorar o sistema público de saúde no Brasil. Quem é usuário do Sistema Único de Saúde sabe o quanto é importante ter o serviço sem precisar pagar nada, o que não impede que o SUS tenha problemas. Podia ser melhor. Agora mesmo eu vim aí procurar remédio, não tenho. Em parte, eu acho bom, porque eu também tenho hospital de clínicas, né, que eu tive um ataque cardíaco fulminante, dia 8 de maio, e pelo SUS eu fui atendido e me ressuscitaram. O Brasil é o único no mundo que conta com um sistema público de saúde para todos os cidadãos. Os modelos variam em outros países. Na África do Sul, o acesso só é gratuito para crianças até 6 anos e gestantes. O restante da população precisa contratar planos privados. Na Alemanha, todos pagam para ter atendimento. Mas mesmo com tantas diferenças, esses países têm algo em comum. Muitos desses casos envolvendo o direito à saúde vão parar na justiça. Neste seminário, especialistas de vários países discutem a chamada judicialização da saúde. Na Alemanha, as disputas costumam ser por novos medicamentos e acesso a tratamentos de ponta. Já na África do Sul, a justiça tem determinado que o Estado pague os medicamentos para pacientes portadores do vírus HIV. O diretor do Instituto Sul-Africano de Direito afirma que o país discute se deve universalizar o atendimento em saúde, tal como acontece no Brasil. A parcela da população está excluída, então que o governo pense em ampliar o sistema de saúde, mas ao mesmo tempo que ele pensa em ampliar e trabalha nesse sentido, ele descobriu a quantidade, os custos envolvidos nessa questão. Então, atualmente, o debate é esse, entre se vale a pena estender e como estender, na verdade, já que uma parcela grande da população não tem a cobertura de saúde, mas ao mesmo tempo como lidar com esses novos custos financeiros. O objetivo do encontro é aprender com as experiências de fora para melhorar o SUS aqui. No nosso entendimento, o que precisa funcionar é o sistema, o sistema como um todo. Então, a observação e aprender com as experiências de outros países, verificar quais foram os limites, quais foram as reflexões feitas, elas são fundamentais para fazermos a nossa própria reflexão. A região da Serra pode ter pancadas de chuva em pontos localizados nesta quinta-feira. Faz 27 graus em Caxias do Sul. A tarde vai ser abafada em Passo Fundo, no norte do estado, máxima de 30. O tempo fica instável. Assim como no noroeste, faz 31 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco. TCE divulga a radiografia da educação infantil. Estado sobe nove posições e fica em décimo lugar no ranking nacional da evolução das matrículas em 2014. E em instantes, começa hoje, em Novo Hamburgo, o maior evento técnico mundial do couro. Sára, você está bem aqui com seu marido? Você, feliz aqui? Sim. Quinta-feira de instabilidade em Uruguaiana, na fronteira oeste. As temperaturas sofrem elevação. Faz 32 graus. A máxima é de 32 também em São Borja. O sol aparece, mas há condição para pancadas rápidas. Mesma previsão para Alegrete, onde os termômetros marcam 31 graus. O Tribunal de Contas do Estado divulgou ontem uma radiografia da educação infantil no Rio Grande do Sul. No ranking nacional da evolução das matrículas, o Estado subiu de 19º em 2008 para o décimo lugar em 2014. Mas o estudo também aponta que faltam 172 mil vagas na creche e na pré-escola da rede pública. A pesquisa mostra que o melhor desempenho do Estado é no atendimento em creches, onde ocupa a sexta posição nacional, com 30,49%. O Plano Nacional de Educação prevê obrigatoriedade na matrícula de 50% desse público até 2024. Já na oferta de vagas da pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, o desempenho cai para 23º lugar. O índice de atendimento é de 75,12% e com um agravante. Nessa faixa etária, a partir de 2016, é obrigatória a matrícula de 100% das crianças. Nós estamos levando essas matérias aos processos de contas de governo, como se chama esse processo. Nós temos ali a possibilidade de parecer desfavorável das contas pelo Tribunal, multa ao administrador. E ali, no processo, terá a oportunidade, então, de apresentar as razões. A educação infantil é responsabilidade do município. Mas a rede estadual tinha, até o ano passado, 8.800 vagas. A diretora de planejamento da Secretaria Estadual de Educação explica que o Estado não vai mais ofertar vagas para a educação infantil. Mas vai auxiliar as prefeituras no cumprimento da obrigação constitucional. Casos excepcionais, numa parceria com o município, pode se oferecer a parte física na escola estadual. O município coloca a turma lá e o professor, mas em outras situações de exceção, o Estado vai continuar oferecendo. Porto Alegre ocupa o lugar de número 220 entre os 496 municípios gaúchos. Mesmo com um crescimento de 10% na oferta, a capital ainda precisa de quase 14 mil novas vagas para a educação infantil. A coordenadora adjunta de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação contesta os números. Atualmente nós estamos com várias escolas em construção, temos 14 unidades para serem entregues até o início do ano letivo de 2016. E estamos trabalhando no mapeamento da procura por vagas, em especial na pré-escola. O Tribunal de Contas do Estado apresentou nesta manhã, durante a audiência pública de prestação de contas, a síntese de sua atuação nos últimos quatro anos. Na audiência foram abordadas as iniciativas desenvolvidas nas áreas da fiscalização, transparência, modernização, fortalecimento do controle externo e qualificação dos servidores. O Tribunal de Contas do Estado é responsável por fiscalizar orçamentos que passam de 54 bilhões de reais de prefeituras, governo estadual e órgãos como o Banrisul, a Corsã e a CE. Em 2015 avaliou mais de 380 prestações de contas, encontrou irregularidades em 26 e chegou a suspender preventivamente 37 licitações. Para evitar que o desvio do dinheiro só seja descoberto depois da obra pronta, o Tribunal está lançando um software. Todas as prefeituras vão ter que informar o andamento das licitações online. Nós vamos poder verificar, por exemplo, as planilhas de preços, os custos forçados para as obras, se eles estão de acordo com a realidade de mercado. E uma vez identificado algum problema, o sistema vai apontar, vai trazer à tona, o nosso auditor vai fazer uma informação e vai submeter ao relator. Hoje, na audiência pública de apresentação de resultados, o presidente do Tribunal também destacou a atuação do TCE em áreas como educação infantil e na fiscalização das tarifas do transporte público. Nós temos conseguido, em relação à educação infantil, verificar o aumento do número de vagas, tanto em creche quanto em pré-escola. Ainda há muito por fazer. O Rio Grande do Sul tem déficit de mais de 170 mil vagas na educação infantil, somadas a essas duas áreas. Mas desde que nós intensificamos a fiscalização, houve uma melhoria na taxa de atendimento. Saímos do 19º lugar no ranking nacional para o 10º. A tarifa do transporte coletivo hoje é muito mais transparente. Há um processo de diálogo da administração pública com a sociedade. É possível conhecer claramente todos os itens que compõem a planilha, o seu impacto em relação à definição do valor final. Agora vamos falar de direito de família. Geralmente as pessoas acham constrangedor fazer um contrato de casamento ou de união estável. Mas em alguns casos o documento é importante. Esse é o assunto que vamos discutir a partir de agora com o advogado especialista em direito de família, Fernando Malheiros Filho. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Em quais casos o contrato de casamento ou união estável é fundamental? Naqueles casos em que aqueles que vão se casar ou aqueles que vão manter uma união estável já mantém, desejam estabelecer regras patrimoniais diferentes daquelas regras de adesão previstas pelo Código Civil. Vale dizer, se não há nenhum contrato, a lei determina, tanto no casamento como na união estável, que deva vigorar o regime da comunhão parcial, que é a chamada comunhão dos adquiridos. Esse regime tem uma série de regras, é muito difícil esmir salas todas, mas se aqueles que mantêm uma união estável não querem aderir a esse regime, vão ter que dispor isso através de um documento. Seja o chamado pacto antinupcial, que é feito por isso mesmo antes do casamento, seja num contrato escrito de união estável, onde deve constar as deliberações patrimoniais. Há uma grande liberdade em termos dessas deliberações. Cada casal pode estabelecer aquelas regras que mais lhe desconvém, mas só valerão aquelas efetivamente que estiverem escritas. Ainda que eles tenham em algum momento um dito para o outro que deveria ser assim ou assado, se essas regras não estiverem escritas, não há prova de que essa deliberação aconteceu. Quais são as vantagens e desvantagens de fazer esse contrato? Por exemplo, num determinado casal, o homem ou a mulher, ou até se tratando de casais homossexuais, não desejaria que o seu patrimônio e o seu esforço se comunicasse com o outro. E ele quer estabelecer uma separação absoluta, eles querem estabelecer um vínculo exclusivamente emocional. Eles não querem que o patrimônio de um migre para o outro, até para evitar depois discussões, inclusive sucessórias, com os eventuais herdeiros. Neste caso, para estabelecer uma separação total de bens, é a necessidade de a feitura de um contrato. No extremo oposto também. Se aquele casal, aqueles parceiros, decidem que querem que todo o patrimônio pertença a ambos, também terão que deliberar isso através de um documento. Mas não só essas disposições patrimoniais podem ser objeto de contrato. Por exemplo, já há decisões judiciais, inclusive no STJ, dizendo que, por exemplo, uma cláusula de renúncia à pensão alimentar também poderia ser estabelecida nesse tipo de contrato. O que pode ser muito útil numa situação de um relacionamento que se encerre rapidamente. Pois é, o que pode constar no contrato, além dessas questões? Pode constar essas disposições patrimoniais. E essas disposições patrimoniais, é preciso dizer, elas têm um largo espectro. Se pode dizer que eu vou constituir um seguro em favor do outro, ou em favor de qualquer dos dois. Se pode estabelecer que o regime só vai incidir sobre esses ou aqueles bens. Se pode estabelecer a comunhão universal. Se pode estabelecer a separação total. Se pode estabelecer algumas regras de natureza assistencial. Se pode estabelecer, inclusive, essa cláusula de renúncia ou eventual pensão alimentar e assim por diante. O que não se pode contratar nesse tipo de contrato são aquelas situações de natureza indisponível. Eu não posso destratar a minha condição de filho. Eu não posso destratar a minha condição de esposo. Eu não posso dispor de direitos que são, por sua natureza, indisponíveis. As de natureza patrimonial podem ser objeto de contrato. O contrato é só para o futuro ou também pode ser retroativo? No caso do pacto antinupcial, ele vale a partir do momento em que o casamento acontece. Inclusive, há uma cláusula ali de condição suspensiva. Ele só passa a valer a partir do casamento. Agora, o contrato de união estável se discutiu muito a possibilidade dele ter um efeito retroativo. Quer dizer, o casal se relaciona já há alguns anos e resolve regulamentar. E aí a discussão que se travou foi aquele documento vale para o passado ou ele vale só dali para frente? No período anterior, valeriam as regras da lei. A orientação hoje predominante, ainda há um pouco de discussão em torno do tema, é de que para que ele tenha efeito retroativo, esse efeito tem que ser expressamente previsto. Neste caso, eu poderia dizer com alguma segurança que ele poderá ter efeito retroativo. Esse contrato, ele pode ser modificado ao longo do tempo? Pode nas duas hipóteses, tanto no casamento como na união estável. No casamento, há necessidade de um procedimento judicial. O pacto antinupcial ou mesmo o regime de bens do casamento pode ser alterado. A lei, o Código Civil atual, isso é uma modificação importante que houve em relação ao Código Civil atual e o Código anterior. Só que se trata de um procedimento judicial que envolve alguma complexidade, alguma burocracia. Já o contrato de união estável pode ser alterado desde que se faça um novo contrato, revogando as normas anteriores e estabelecendo novas regras. Assim como um ou outro, pode eventualmente, se houver um vício grave, seja formal, seja de vontade, pode também ser anulado através de uma demanda judicial. Ok, nós conversamos com o Fernando Malheiros Filho, advogado especialista em Direito de Família. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui no Canal Aberto. Obrigada. O programa BRDF, PCS, Produção de Consumos Sustentáveis, foi lançado hoje. O total dos investimentos previstos supera os R$ 2,2 bilhões, viabilizando empreendimentos na área da energia renovável, entre outras. O projeto foi criado para incentivar a adoção de conceitos e práticas de desenvolvimento sustentável. Em um primeiro momento, serão beneficiadas empresas que trabalham com energia eólica e aproveitamento de biomassa. Os convênios assinados hoje no Palácio Piratini envolvem R$ 455 milhões. Segue até amanhã, em Novo Hamburgo, o maior evento técnico em couro do mundo. O Congresso Internacional discute o futuro de mercado coureiro e o uso de novas tecnologias na fabricação desses produtos. Cerca de mil participantes de 32 países participam do encontro. Os detalhes na reportagem da TV Fevale. Esta empresa, que iniciou com o processo de curtume em 2008, em Novo Hamburgo, produz diariamente a principal matéria-prima para a confecção de calçados, bolsas e roupas, o couro. A empresa consegue produzir e exportar para vários países com apenas 200 funcionários. Isso porque os proprietários utilizam as novas tecnologias industriais. Caso ainda mantivessem somente mão de obra como fonte de trabalho, o número de funcionários seria pelo menos 10% maior. E em tempos de crise, as demissões seriam necessárias. O mercado do couro, na verdade, é um mercado que vem caindo bastante, que muitas empresas fecharam, né? Então a empresa está sobrevivendo no mercado e as tecnologias têm ajudado isso porque tu consegue ter um preço mais competitivo. Pensando no futuro e no mercado, a empresa está adotando algumas medidas utilizando novos maquinários que não precisam ser operados por pessoas, o que gera um custo menor em manutenção e salários. Além disso, com a implantação de um processo de reciclagem dos tingidores que são utilizados em couro, a empresa trata esses efluentes e os reaproveita. Ganho também para o meio ambiente. Nós estamos trabalhando agora na questão do reciclo do preto, né? Que vai nos reduzir o efluente para tratar, que é um efluente difícil, que sai bem caro. E a ideia é que também reduz o consumo de água limpa e corante, né? De insumos no processo produtivo. Então, ele ainda está em processo de implantação. Conhecendo e acompanhando o mercado no país, a EBQTIC, Associação Brasileira de Químicos e Técnicos da Indústria do Couro, junto com uma comissão organizadora, vai reunir até sexta-feira representantes de empresas do setor, pesquisadores e palestrantes para uma discussão sobre o mercado do couro e sobre as tecnologias utilizadas e desenvolvidas para a aplicação na indústria. Muito importante porque a gente está trazendo o intercâmbio de conhecimentos de diversos centros de pesquisa no mundo e também estamos fazendo uma integração entre a indústria e a academia, né? Onde realmente a gente pode ver uma interação entre quem aplica os conhecimentos e quem gera os conhecimentos. Representantes de 18 emissoras de televisão públicas ligadas aos governos estaduais solicitaram autorização para adotar o sistema de multiprogramação de forma definitiva. A presidente da Fundação Piratini esteve presente no encontro com o ministro das Comunicações. A multiprogramação é uma das grandes inovações do sistema digital e possibilita diversas faixas de programação em um canal de televisão aberta. Hoje no país, além dos canais públicos federais, apenas a TV Cultura de São Paulo tem autorização de forma experimental para utilizar esse sistema. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, recebeu o presidente da Fundação Padre Anchieta e mais 17 representantes de emissoras públicas e educativas no país. Desde 2009, a TV Cultura transmite em caráter experimental o sistema de multiprogramação que permite disponibilizar vários canais na TV digital. Um exemplo é a TV Univesp, o primeiro canal digital do país a apresentar programação própria. Com o sucesso da experiência, o ministro anunciou que pretende ampliar o número de emissoras com direito à multiprogramação. Eu já determinei que a nossa equipe técnica da Secretaria de Comunicação Eletrônica pudesse proceder os estudos para que nós realmente venhamos a viabilizar e tenhamos a garantia da equiparação das TVs públicas estaduais com a TV pública federal no sentido de propiciar a multiprogramação. A autorização da migração de rádios AM para a FM também foi comentada na reunião. Há muitos anos que as rádios AM estão tentando fazer essa migração para a FM. Eu acho que o primeiro passo foi dado e eu tenho convicção de que vamos chegar lá bem próximo. Em Santa Cruz do Sul, na região central, o dia vai ser de tempo instável e temperaturas em elevação. Faz 30 graus à tarde. Máxima de 30 também em Santa Maria. Há possibilidade de pancadas de chuva. Assim como em Cachoeira do Sul, onde a máxima chega aos 29. Veja a seguir. Inclusão Social é tema de mostra de curtas-metragens em Novo Hamburgo. E também começa hoje a oitava edição do Mississippi Delta Blues Festival de Caxias do Sul. E agora a esporte no Canal Aberto. Farid Germano Filho, boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos nossos telespectadores do Canal Aberto. Obrigado pela audiência. Nesta quinta, começamos falando de beat tênis, que teve atleta gaúcho disputando no Caribe. O número um do beat tênis gaúcho, Vinícius Chaparro, superou sua marca e chegou às semifinais pela categoria duplas no aberto de beat tênis de Aruba no Caribe. O evento é considerado um dos mais importantes da categoria. Agora, o próximo desafio do atleta é a etapa do Campeonato Brasileiro, que será disputado a partir deste sábado em São Francisco do Sul, no estado vizinho de Santa Catarina. Em julho do ano, em julho do próximo ano, em julho do ano que vem, agora sim, seu Farid, em julho do ano que vem, Passo Fundo vai ser a primeira cidade no estado que recebe a tocha olímpica. E nesta semana, reuniões de mobilização para a chegada da tocha e a definição do trajeto da celebração na cidade no Norte Gaúcho foram discutidos. Os detalhes na reportagem da UPF TV. O dia 13 de julho de 2016 será um dia histórico para Passo Fundo, porque vai passar a tocha olímpica aqui pela cidade. O país realiza a Rio 2016. E para esclarecer um pouco desse momento, a gente conversa com o secretário de esportes aqui de Passo Fundo, que vai explicar para a gente como é que vai ser esse dia, que vai ser um domingo, trajeto de cerca de nove quilômetros, a tocha olímpica vai passar aqui pela Avenida Brasil, tem outros pontos. E aí, Giba, como é que vai ser esse momento? Em primeiro lugar, vai ser, sem dúvida alguma, um momento de emoção, né? Não só para os esportistas, mas para toda a comunidade, para Passo Fundo e região, receber a chama olímpica, receber um símbolo olímpico que diz tanto para o mundo, aqui em Passo Fundo, então, no dia 13 de julho, Passo Fundo será, sim, a cidade olímpica para o mundo. Giba, as reuniões já estão acontecendo com escolas, entidades, com imprensa? É, essa é a nossa ideia, que todo mundo se faça, se torne pertencente ao movimento Tocha Olímpica e Passo Fundo. Ele não é um movimento do município, de algum órgão, ele é um movimento da cidade, então, essas reuniões periódicas já estão acontecendo, para que cada entidade, cada iniciativa seja ouvida e, a partir disso, nós construímos juntos a melhor celebração possível para a Tocha Olímpica. E esse processo para participar do desfile da Tocha Olímpica em Passo Fundo, as pessoas podiam fazer pela internet a inscrição. Aqui, o caso do Luiz Henrique, que fez a inscrição para ser voluntário, no caso da Olimpíada, né, Luiz? E a expectativa? Tu está no processo de seleção esperando para ser chamado. Exatamente. Desde o ano passado, quando eu vi na propaganda, né, na televisão, que estavam abertas as inscrições para ser voluntário, desde então eu estou aguardando, né, ansiosamente por essa expectativa, eu estou na expectativa, né. É que é uma coisa, assim, única, uma oportunidade única de a gente estar envolvido num evento tão importante, assim, né. Outro exemplo é a Luciane, que está aqui comigo. Ela se inscreveu para participar do desfile da chegada da Tocha Olímpica aqui em Passo Fundo. E aí, expectativa? Está esperando para ser chamada? Estou, estou esperando. Eu me candidatei a ser condutora da Tocha e recebi a resposta, né, pelo patrocinador, que eu sou uma das pessoas que podem vir a carregar a Tocha. Então, a partir de janeiro, a gente está para receber a resposta e estamos na expectativa. Estávamos falando aqui do orgulho de carregar a Tocha e parabéns, Passo Fundo, viu? No canal aberto, recebemos com muito prazer Júlio Morandi, instrutor de tiro da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo e também juiz de competições. Júlio Morandi, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no canal aberto. Boa tarde, o prazer é meu. Primeiramente, quero perguntar, ô Júlio, qual é a diferença do tiro esportivo e do tiro ao prato? Se é que tem diferença. Na realidade, o tiro esportivo é o global. Engloba uma variedade imensa de tiros, de tipo de tiros. E o tiro ao prato, então, é uma dessas variedades. Curiosamente, as duas primeiras, talvez, a primeira com certeza, a segunda, talvez tenha havido alguma nesse meio. Mas a primeira medalha olímpica brasileira foi conquistada na Antwerp, em 1920, por um atirador que era tenente do exército chamado Guilherme Paraense. Ele ganhou uma prova de pistola, de revólver individual e foi a primeira medalha olímpica do Brasil. Isso é histórico. É histórico, é histórico. Isso é histórico. E também, não foi só a primeira, logo após, logo após, a equipe composta por ele, pelo Afrânio Costa, que era chefe da delegação, Sebastião Wolff e mais dois atiradores que agora me escapa o nome, ganharam uma medalha de bronze, olímpica de bronze, por equipe. Deixa eu perguntar. são as duas primeiras medalhas olímpicas brasileiras que foram obtidas no tiro, no tiro esportivo. E dentro do tiro esportivo, nós temos o tiro ao prato. Júlio, esse é o prato, né? Esse é um dos alvos. Tem vários aqui. Tem vários aqui. Tem esse verde. Qual é a diferença do verde para o laranja? A sua cor? O verde é para enganar quando o prato é lançado no meio do mato, complica a vida do atirador. Ah, entendi. Esse é para atirar à noite. Ah, perfeito. Que dá contraste. Esse prato à noite não tem contraste, é muito difícil de acertar. E quem que arremessa? Isso são máquinas, máquinas especiais, normalmente tem manuais ou automáticas que lançam o prato. Se carregam 100, 200 pratos em cada máquina e vão lançando cada prato. E atira em que distância, Júlio? Variável, cada modalidade de tiro ao prato. Tiro ao prato nós temos seis modalidades. Que se pratica aqui no Estado são seis modalidades. E essa distância então é variável por modalidade. Cada modalidade tem um padrão de tiro, né? E existem modalidades que não tem padrão. A característica é não ter o padrão de tiro. Então o prato sai como uma surpresa em qualquer direção. Sim, e tem que... E tem que se... Buscar. Buscar. Tem que estar atento. Para terem uma ideia, esse prato é lançado então numa máquina automática ou manual e a velocidade dele é no início, na saída, está entre 16 a 20, 21, 22 metros por segundo. Meu Deus. Então se piscar, se o teu piscar demorar mais de um segundo, o prato já vai estar a 20 metros de tiro. Se espirrar não pega mais. É, bom, se espirrar não pega mais. Júlio, nós teríamos muito para conversar, vamos ter muito para conversar. Já fico aqui de público, já fica de público o convite para que tu participes conosco, Júlio Morandi, que é atirador, que é instrutor de tiro da Confederação Brasileira, juiz de competições, homem da Gimo também. Já fica o convite para que tu venhas participar conosco do TVE Esportes aos sábados, à tarde, para que a gente possa, com mais tempo, demonstrar e mostrar como esse esporte, que é pioneiro na medalha de ouro para o Brasil, conquistar. Eu não sei bem o tempo de televisão, mas eu não posso sair sem te dizer que são 80 clubes no Rio Grande do Sul que praticam tirar o prato e 5.864 atiradores registrados na Federação. Muito bom. E 16 cidades efetuam o ranking do tiro no Estado. Desculpe o... Não, muito bom. ...a queimada de horário. Obrigado, Júlio Morandi. A região da Campanha tem uma quinta-feira de tempo firme. O sol aparece entre nuvens em Bagé e a máxima chega aos 27 graus. Em Pelotas, os termômetros marcam 25 à tarde. O tempo fica parcialmente nublado. Mesma previsão para Rio Grande. A máxima é de 24 graus. Com o fim do ano chegando, todos pensam no Natal, na festa de Ano Novo, nas férias. E no início do ano seguinte, a primeira festa em que todos pensam é o Carnaval. Um dos mais populares eventos do país. Mas ao contrário do que alguns pensam, na América Latina, o Carnaval não é próprio apenas do Brasil, não. Quem nos fala melhor sobre isso é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier. Boa tarde, Demetrio. Boa tarde, tudo bem? Se eu te convidasse, se eu convidasse qualquer um de vocês em casa para curtir o Carnaval mais longo, o Carnaval que dura mais tempo no mundo, vocês pensariam, puxa, Bahia. Se eu dissesse assim, vamos curtir o Carnaval no país do Carnaval, vocês diriam, tá, já estamos, Brasil. Pois bem, o Carnaval mais longo do mundo e talvez um dos países ou o país mais envolvido com essa festa tão generalizada, mundo afora, com seus formatos específicos, é o Uruguai. O Uruguai que tem uma programação enorme, uma programação belíssima, riquíssima, porque no Uruguai há ainda um Carnaval com reminiscências do Carnaval, aquele renascentista, aquele Carnaval de Veneza, aquela cenografia, aquela coisa teatral. Vocês certamente já escutaram as murgas que têm um caráter satírico, com um caráter teatral muito importante, mas tem muito mais do que isso no Carnaval do Uruguai. Existem os bailes, como aqui, existem os desfiles de rua, existem as chamadas de candombe, para que a gente tenha uma ideia. Murgas, humoristas, parodistas, pessoas que fazem paródias, revistas, como as antigas revistas de teatro, grupos teatrais e musicais, cursos e desfiles, os bailes, claro, uma coisa linda que se chama Sociedades de Negros e Lubolos. Lubolos é uma palavra antiga que designa os brancos que se vestiam de negros para brincar o Carnaval. E ficou essa palavra de origem negra também, Negros e Lubolos. A essas alturas, alguém está me dizendo, mas eu gosto mesmo de escola de samba. Também tem escola de samba. Influenciados, inspirados no Rio de Janeiro, no Carnaval Brasileiro, também no Uruguai, se faz samba e se faz escola de samba. É um Carnaval enorme, é um Carnaval com uma dimensão popular muito forte, folclórica, é um Carnaval extremamente afro-americano, afro-latino-americano, é um Carnaval do Sul da Terra, belíssimo. Então, o pessoal que está fazendo as contas aí com o 13º e com as suas viagens próximas, eu acho que essa é uma boa dica do Sul da Terra de hoje. Uma boa dica mesmo, Demetrio, aproveitar o Carnaval no Uruguai, ótima dica. Obrigada, boa tarde. Porto Alegre deu ontem o primeiro passo para o desenvolvimento local de produções audiovisuais. Uma solenidade no Cinema Capitólio formalizou a criação do Porto Alegre Film Commission durante a segunda edição do Sul Audiovisual Market. O evento reúne empresas gaúchas do setor e clientes que representam canais de TV nacionais e internacionais. A capital gaúcha agora conta com um escritório de apoio à produção audiovisual. O decreto da chamada Porto Alegre Film Commission foi assinado ontem no fim da tarde pelo prefeito José Fortunati. O escritório tem como meta captar, coordenar e facilitar a realização de audiovisuais brasileiros e internacionais na cidade nas áreas de cinema, documentários, publicidade e novelas. A expectativa é que ajude a fomentar o turismo cinematográfico e movimentar a economia local. Termina hoje em Novo Hamburgo no Vale dos Sinos a quarta mostra Curta Inclusão e Diversidade. Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, a exibição de curtas-metragens abre espaço para a inclusão social. A reportagem é da TV Fevale. Olhares e ouvidos atentos em uma sala que tenta derrubar os muros que impedem a inclusão social. Esta é a quarta mostra Curta Inclusão e Diversidade. A mostra exibe curtas-metragens que abordam experiências vividas em sala de aula sobre a educação inclusiva e étnico-racial de crianças e adolescentes. A principal função é a gente poder trazer para a reflexão a questão da inclusão e da diversidade num espaço privilegiado da cidade que é um cinema no shopping onde a gente possa sim através da mostra de trabalhos de escolas e entidades a gente possa trazer os avanços que a cidade vem tendo em relação à inclusão e à diversidade em Novo Hamburgo mas também que a gente possa refletir para avançar cada vez mais. O Curta Inclusão e Diversidade foi planejado utilizando a cultura para barrar as fronteiras da exclusão e marginalização daqueles que são vistos como diferentes. Não há dúvida que o cinema é uma forma de conseguir derrubar preconceitos e discriminações e essa mostra de curtas dá oportunidade para que tantas pessoas que hoje são excluídas da sociedade quanto as que estão incluídas interajam e vejam as suas possibilidades de inclusão e os seus preconceitos por outro lado. Claudinha de apenas 14 anos já pensa em ser escritora. Para ela a mostra é uma oportunidade de provar que assim como qualquer outra pessoa sem nenhum tipo de deficiência ou necessidade especial ela é capaz de tudo. todos podem fazer seja o que for conforme a sua capacidade conforme o seu jeito de fazer até mesmo serem atores atrizes o que quiserem realização de sonhos e mostrar que todos estão aqui para mostrar alguma competência. O Mississippi Delta Blues Festival começa hoje em Caxias do Sul na Serra. Em sua oitava edição o evento internacional reúne os principais nomes do blues em três noites de shows no parque da Estação Férrea da cidade. A reportagem da TV Caxias conversou com uma lenda do blues Bob Stroger aos 84 anos Elias Banja carisma e vitalidade e vai se apresentar nas três noites do festival. Sete palcos 16 atrações internacionais 90 atrações ao todo é a oitava edição do Mississippi Delta Blues Festival que começa já nessa quinta-feira e eu estou ao lado de uma das lendas do blues Mr. Bob Stroger que está pela quarta vez participando do festival e eu já vou começar perguntando a ele qual é o segredo já combinei antes com ele, claro 84 anos e essa aparência jovial e encarando os palcos mundo afora Bob 84 anos o que é o seu segredo? Música ele responde fui abençoado pelo cara lá de cima estou fazendo exatamente o que eu amo fazer idade não importa para mim música é o que me mantém eu sigo e você sabe eu me sinto da mesma maneira de quando era jovem depois de tantas vezes em Caxias isso só pode ser sinal de que os caxienses gostam muito dele mas e Bob Stroger o que pensa dos caxienses? eu amo as pessoas daqui eu não vejo a hora de novembro chegar e voltar amigos grandes músicos Caxias é minha segunda casa e sobre o Mississippi Delta Blues também sobram elogios Bob diz que ama o festival e o que o faz sentir tão próximo é que ele o viu crescer faço parte disso crescemos juntos diz Bob e para conferir de perto essa lenda do Blues de Chicago ele toca nos três dias de festival quinta sexta e sábado o canal aberto volta amanhã a uma da tarde vamos falar sobre a importância da mesada para a educação financeira das crianças uma boa tarde até amanhã e aí a Legenda por Sônia Ruberti